Fala galera, Rafael do Canil Gama Boa aí, pra mais um vídeo com vocês, um tempo que a gente não postava aqui no YouTube Então é vídeo aí de apresentação da ninhada do Giroud com a Russa, essa ninhada tá com dois dias de vida, hoje é o segundo dia aí Então a gente vai gravar aí pra mostrar pra vocês, são só cinco filhotes, eu não lembro quantos marcos e quantas fêmeas Vou falar aqui ao longo do vídeo, sobre valores galera, eu ainda vou definir Mas a princípio os cães sólidos dessa ninhada aí a gente vai vender por um valor bem baixinho Merle, também por um valor razoável e o Trimerle a princípio a gente não vai vender, tá bom? Em relação a valores a gente vai ver no futuro, agora é muito cedo pra isso Mas a gente quer mais é apresentar pra vocês aqui Falando um pouco da genealogia, a Rússia é filha do Berzila, produção nossa também Filha do Berzila com a Diva O Giroud é filho da Red Zena com o Van Gogh, também produção nossa Assim como o Van Gogh também é produção nossa Então esses filhotes aqui já são a nossa terceira geração São 100% Gamaboo e tem 100% de garantia de problema genético Nós somos o único canil do Brasil de Pit Monster que oferecemos garantia de problema genético dos nossos cães, tá bom? Então vai na confiança, quer comprar o seu Pit Monster? Não procura o mais barato, nem isso ou aquilo, vai na confiança, vai em solidez A gente tem 20 e tantos cães, todos nascidos e produzidos por nós Somos o único canil que dá garantia de problema genético Então compra algo que não vai te dar dor de cabeça Compra num canil sério, num canil que respeita você, cliente Num canil que respeita os animais Então assim, apoie quem trabalha correto, quem trabalha sério, cães dentro do padrão E é isso, comenta aí qual que você mais gostou e por quê Bora pro vídeo Bom galera, esse daí é o primeiro da ninhada Então o machinho, ele é dourado, né? Provavelmente vai ser da cor da russa Quando um adulto ele deve ficar da mesma cor da russa, mas por ora ele é bem douradão Mas como eu falei, quando crescer, possivelmente será da mesma cor que a mamãe russa Mostra ele melhor, Ana Clara Não, tipo assim, pega ele assim, levanta Porque ele tá agarrado no cachorro, tá parecendo mais sua blusa do que o bichinho Aí, ó O pessoal quer ver o bichão Olha que coisa linda Levanta um pouquinho assim o teixinho pra poder ver a marcação do peitoral e o volume de peitoral Tira esse dedo do meio e... Olha aí galera É um machão, tá? E aí, o que você achou dele? Curtiu? Seu futuro padreador? Ou seu futuro pet? Pode ser, hein? Só depende de você Bom galera, essa daí é uma fêmea Tá? Uma fêmea chocolate Com as patinhas brancas Olha isso aqui, galera Luvinha branca Olha, gente, gatinha Sua mão tá parecendo mais do que o cachorro, amor É porque ela é muito pequena Não, é porque você aqui não tá prestando atenção Olha aí, ó Eu acho que ela é tri, tá galera? As marcações, ó Como vocês podem ver aqui, tão bem clarinhas ainda Mas é possível, tá vendo aí, ó Possivelmente tri Mas vamos dar mais tempo ao tempo Pra gente ter certeza Mas a princípio é uma fêmea sólida Tá? Que tem a possibilidade de ser tri Porque porta o gentri provavelmente também, né? Porque ambos os animais aí portam Então tem uma boa chance Mas não é 100% garantido, não, tá? Ó, peitoral Peitoralzão Bota ela de ladinho assim, amor Isso Isso Abaixa um pouquinho a mão Pra gente filmar as costinhas dela Ver se dá pra filmar Olha isso Ai, abaixa mais, amor Abaixa Olha isso Tornou muito Bora Bora pra próxima Calma Bom, galera Parece Parece a mesma filhote Mas não é Isso aqui é outra fêmea chocolate Tá bom? A Ana Clara quase que faz ela dar o voo da garça Né, Ana Clara? Mais um pouquinho Ela dá Ai, que coisa linda Olha É muito pincis Uma fêmea Mostra o peitoral dela Vê se você consegue Calma aí, tá? Já vou Olha esse peitoral, galera Olha Olha isso Dois dias de vida, tá? Também, fêmea A russa Aí Essa é a monstra De costinha Isso Aí, tá bom, hein? Olha isso, galera Tem que ir Vamos Calma Olha isso, mano Levanta aí de novo E aí, qual que você gostou das duas chocolates? Qual que você achou mais bacana? Ela também tem a parte branca Ela tem umas pontinhas do dedo branco também A de trásinha também, ó Tá aí As costas Olha Vira ela de frentinha de novo Que é uma Ó Fazer uma linda As coisas Bora Próximo Bom, galera Essa daí é mais uma fêmea Choco Merlin Tá possível tri Tem a possibilidade ainda Mas a gente tá vendendo aí como sólida Porque não dá pra ver Então A princípio aí Fêmea Chocolate Merlin Neta do Berzila Com muito sangue aí do Tief Então assim Quem quer algo diferenciado Com o melhor dos dois mundos O melhor do Tief O melhor do Berzila A hora É essa Tá na mão Tá? Depois eu tiro ele lá Presta atenção aqui no vídeo Vamos lá Abaixa um pouquinho a mão Você tá bom? Tá Espera aqui Vou filmar lá por cima Vira o outro lado Peitoralzão dela Mostra Olha esse peitoral, galera Tá vendo? Ela é possivelmente tri também, galera Mostra do outro lado Assim, vira O outro lado O outro lado O outro O outro Isso 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 Olha aí Olha isso Tá aí Chocolate Merlin Possivel tri Bom, galera Essa é a estrela principal Da ninhada É o nosso machão aí Tri chocolate Merlin Tá bom? Bem pigmentado Bem marcado Como vocês podem ver A princípio Ele não tá disponível Pra venda A gente vai segurar O animal Tá bom? Então Tá aí Vira ele de ladinho Show Outro ladinho Continua girando Vamos filmar De cima pra baixo Tá aí Que joia Vamos ver o peitão Peitão Peitoral boladão É isso Olha isso Olha isso Olha isso Você tá doido Já vai colocando sugestão de nome pra ele aí, galera Dama Bo Superstar Um nome diferenciado Porque ele é diferenciado Merece um nome diferenciado Vem, garotão Vem, garotão Tá aí, então Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de apresentação aí da ninhada Espero que vocês tenham gostado mesmo A gente vai tá gravando aí uma série de vídeos aí Como amamentar filhote Como escolher o seu primeiro pitimonstra Esse tipo de coisa Tá? É isso Espero que vocês tenham curtido aí Gama Bo Canyon Como sempre Produzindo qualidade Tá na tua tela aí, ó Mais um filhote 100% Gama Bo Pra você Tá? Fui